Vou pra piscina! Bom dia! Bom dia! Não chega de beber não, Daisy? Não, o rolo é só... O que é isso? Ai! Cair dentro da casa dos outros, mas daí o que? Tá em nada, tô aqui, ó. Na Rua 2. Bebendo uma cervejinha. Segue o baile. Falei pra minha mãe, mãe, tô aqui na 1. Ela falou, vem embora. Falei, tá bom. Daqui a pouco eu vou embora. Gente, nem conto pra vocês o que aconteceu comigo. Achei que eu estava me encostando numa parede. Era a casa de alguém. Desci a escada rolando. Fui parar, sabe aonde? Na sala de uma mulher. Ah, é a outra, mas fica... Nossa, como é que fica, Rindo. Pode rir, à vontade. Tô subindo aqui, ó. O bebe aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.